Hoje é dia de invenções malucas, designs bizarros, tipo isso aqui O cara tá falando, muitos amigos não gostam de se exercitar na bike da academia Então ele fez uma bike um tanto diferente aqui Parece muito boa, inclusive Como é que faz esse exercício, mano, que não sei o que é isso Você pega... Ah tá Mano, que arrombado esse, na moral Que isso, velho Você fica tipo, meio pulandinho Basicamente é, canal desse cara, HMG4 Ele faz invenções bem idiotas Com designs que não serviria pra ninguém Problema, quando você vai no banheiro Você, quando o cocô cai na água Voa pedaços de água pra todo lado Inclusive na sua bunda Como que ele vai resolver isso? Ah, ele faz... Entendi Ele fez um novo design pra privada Que você fica girando Enquanto caga Daí quando você caga, vai cair sempre nas pontas, né? Ah, legal Sempre vai cair nos cantos da privada O cocô nunca vai cair no meio Daí nunca vai bater na água E a água vai subir na sua bunda Apesar que é uma sensação gostosa Salto alto Só tem um negócio que encosta no chão Bem fininho Então, tipo, mano Você vai ver a mulher andando Ela tropeça, né? Cai pro lado, assim É muito fácil dele ir pro lado Então ele inventou um salto alto Que é tipo uma aranha Ele tem oito pernas É bem fashion mesmo E daí você anda bem mais tranquilo Você não cai, né? Você só não pode chegar muito perto um do outro Porque senão você tropeça Mas meio que o salto alto já é assim Então é melhor mesmo Despertador do cara É uma panela com uma marreta Bate sete da manhã E daí tu vai acordar Como que é? Ah, tá Bate na sua cabeça Não tem como acordar Ah, tem uma louva de boxe ainda Acoplada Legal Grande problema das mulheres aí Mais uma vez É Passa muito tempo se maquiando Pra fazer maquiagem mais rápida, né? Tem esse cara aí Mostrando dentro do meio Vamos ver como a maquiagem Ah, tá Já é feita no formato do rosto dele E é só um carimbo, né? Você carimba a maquiagem na cara Realmente muito bem pensado Você solta E vem o carrinho com a maquiagem É Funciona, né? Você quebra sua mandíbula Mas você fica fabuloso Quando você quer comer uma comida muito grande Sua boca não é grande o suficiente Pra colocar ela, né? Então tem um grande problema E daí ele inventou Uma coisa que te ajuda a expandir sua boca Sem ser sua mandíbula mesmo Nem seus dentes que mastigam a comida Pra ela ficar menor Você basicamente Basicamente Tira sua cabeça fora E coloca direto no seu esôfalo E ainda assim não entra, mano Ah, ó Pra homem Que tem problema de Errar o vaso Na hora de mijar O cara inventou uma coisa perfeita Por que nem tem uma privada da BMW? Alguém reparou mais nisso, mano? O cara pegou um pedaço da BMW E colocou na privada Então basicamente é um tripé, né? E você coloca O seu bingolim aí dentro Aí ele vai demonstrar com uma seringa E pode mijar Como quiser Que você sempre vai acertar Ele esquenta Por que que ele esquenta? Ah, porque Pra dias frios, né? Ele esquenta E meio que Derrete Metais da sua bingola Às vezes uma trolha É grande demais Pra caber na privada E daí faz a privada se entupir Então ele Ah, ele inventou Uma coisa que mói a trolha Isso é bem bom na real, velho É bem útil Faz as suas necessidades Em cima disso Começa a girar E daí você solta a trolha, mano Ah, ela cai Separadinha Dentro da água E nunca mais vai entupir Sua 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 É privada Só se for uma trolha Muito potente, assim Invenção boa Pra galera que Acorda de manhã Então ele inventou uma coisa Que te ajuda A levantar, né? Vamos ver aqui O cara vai demonstrar Será que ele te joga Pra cima? É isso aí mesmo O problema de ir no banheiro À noite É que tá tudo escuro Dá um mó medo Tá ligado, tem que passar Por sua casa inteira Então eu quero inventar Uma coisa pra te ajudar Ah, o que que faz isso? Não entendi Ah, na hora que você Liga o Você abre o Ah tá Entendi Você chega no banheiro À noite Daí você aperta o botão Ele abre pra você A privada E começa uma balada Que daí parece Que você tá numa festa Que tem muita gente Você tá protegido Mas o espírito Ainda pode te pegar Será que é pra encher Tanque de carro? Ah, a maioria dos carros Precisam de gasolina Pra encher O que que é isso? O cara tá colocando Larva? Ah, ele deixou o carro melhorado Ele pegou um chassi de carro Colocou uma bike na frente Entendi Ah, e funciona mesmo, né? Dá pra pegar a estrada Com esse carro Tranquilo Pô, isso é um problema real A torneira Que fica exatamente No lugar Onde você abre ela E toda vez que você abre a torneira Você molha a mão Tá ligado? Pá, abriu e molhou a mão Sacanagem do cacete, velho Daí surge a Molha a camiseta Uma merda Ele colocou O novo estilo de torneira Que sai pros dois lados, né? Podia sair só pra um lado Faria mais sentido Daí vai pros dois lados E ele Consegue não Não usar pra nada Depois Ele vai lavar prato Assim Ah, ele pode lavar As duas mãos ao mesmo tempo Da hora O cara desenvolveu Um novo método De travar a bicicleta De frear, né? Parece que vai ser Alguma coisa Que vai estourar o pneu E ele vai sair voando Pra frente Será? Ah, tá É, tem um cilindro aí Acho que não vai ser Muito bom, não Breakou? Tá A roda fica A roda fica É o break mais potente do mundo O cara fez um robô É impressão minha, velho O que é isso? Roubou tartaruga ninja? Ah, roubou barbeiro, tá? Agora ele vai Primeiro ele prende O negócio do cara E ele começa a pentear O cabelo do cara Pior que deu certo, velho Mano, como é que o cara faz tudo isso? Nossa, pior que portou mesmo, velho Pra dias frios Uma roupa que te protege De todo o frio que tá fora É Tipo uma tartaruga, né? Ah, daí ele inventou um carrinho Que leva essa roupa Tá Daí você pode ir igual uma tartaruga Indo pra água Saquei Jeito tradicional De dar um peteleco no seu amigo Dói o dedo Ah, então Ele inventou um negócio Que te ajuda a dar um peteleco É Mas calma Ah, é um dedo gigante Você pode dar um petelecão Na cabeça dele Entendi Ah, se liga Às vezes o seu telefone Cai no chão Sem querer, né? Daí estraga tudo É uma merda Então ele inventou um negócio Que o seu telefone Nunca vai bater de tela no chão Que é Esse tijolão Gigante De chumbo Eu acho que ele funciona Igual um gato, tá ligado? Ele sempre vira pro lado do chumbo Na hora que o telefone cai Olha aí Ele quebra o chão Em vez de quebrar o telefone, né? Sopa Um monte E é cebolinha, isso? Quando a gente toma sopa É fácil ficar cansado Por quê? Tem uns arroz boiando na sopa? Não entendi Ele inventou uma máquina De tomar sopa automática Provavelmente vai jogar tudo Na cara dele Vamos ver E essa vai ser a graça do negócio? Essa é a piada É Interessantíssima a piada A maioria dos seres humanos Só tem duas pernas Correto Informação correta E alguns animais Têm quatro pernas Por exemplo, o cachorro Ou seja, é injusto Com nós Ele inventou um andador De quatro pernas Pra humanos Ah Como é que você entra aí? Ah tá Você prende na frente E daí a perna Te ajuda a andar Isso aí É muito fácil andar É verdade Você consegue muito mais rápido Que uma pessoa De duas pernas Assim Uma coisa a ver com canudos Ah tá Quando a gente usa um canudinho É muito fácil Ficar cansado de sugar Então ele fez Vai jogar tudo de novo Na cara dele Que é apostar corpo Vamos lá Vamos lá Agora foi É uma bomba É óbvio né Todos já sabíamos É que acabou Já vi tudo que teria graça No canal dele É bom quando é assim Porque vamos ver A última aqui A saideira Isso aqui Ah Quem caga fora da privada Isso aqui ajuda né Daí você Senta com a bunda Em cima disso Ah não É o pessoal que fica preso Na privada E daí ele te ajuda A sair depois Quando você fica muito tempo É bom de usar Mas as pessoas Não conseguem Controlar suas próprias mãos Então Ele inventou A mão controlada Faz o que? Caralho mano Você coloca um cadeado E várias taxinhas Na sua mão E daí tu não fica Encostando na cara Encostando nos outros Pode ficar com a sua mão Bem tranquilinha Olha aí Muito boa a invenção Parabéns Esse vídeo vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Desse maluco aí Tem outros canais bons De TikTok aí Que você gostaria que eu fizesse Como é que eu posso chamar isso? React É o que é Deixa aí nos comentários E até mais Tchau